Hora de fábrica dos óculos aqui no programa e hoje eu vou mostrar umas armações pra vocês, gente, que estão de babar. E as armações, elas também são um acessório de moda hoje porque elas compõem as nossas produções, não é? E vocês vão ver que armações chiques e estilosas que a fábrica dos óculos nos mandou hoje. Olhem esse aqui, que lindo. Muito lindo, não é? Nessa mesma linha tem esse aqui, esse bicolor, que também tá incrível. A gente não pode esquecer que o óculos de grau, ele compõe, não é? A nossa produção. Olhem esse aqui, pra aquelas que gostam de um tartaruga, ele tem esse puxadinho aqui mais gateado, que também é maravilhoso. E esse aqui eu achei ele demais. Olha aqui, ó. Lindo, né? Super diferente. Pois então, a gente tem que se animar e investir também num óculos diferenciado, porque dá toda uma personalidade e uma atitude pra produção, não é? Gostou? Dá uma chegadinha na fábrica dos óculos, que fica na Berlim, de Encontro com a Nova York. Há uma quadra da Benjamin Constant, que tem este modelo e muito mais. A fábrica dos óculos trabalha com os melhores preços e as melhores marcas.